Sérgio, o que é que acontecia aqui hoje no skatepark? Realizámos aqui um evento com a ajuda também da Câmara Municipal em termos de iluminação, coluna, aparelhos de som foi um bocado isso e foi o nosso último evento aqui no skatepark O último evento porquê? Porque isto vai ser demolido, não é? O que nós sabemos é que vai ser um parque infantil e agora com as obras, isto vai ser o estaleiro deles com as obras que vão decorrer aqui nesta avenida toda e nós agora ficamos sem local para andar para a nossa prática de skate Qual é a sua opinião sobre esta? Fica um vazio para esta malta? Fica aqui sim, acho que podíamos ter entrado por outro lado e pronto, tentar solucionar primeiro aquela parte de termos um local próprio para andar de skate e depois retirarem-nos este e efetuarem as obras que eles querem fazer Há a promessa de um novo parque lá embaixo ao pé da rodoviária, pelo que sei, não é? Sim, sim, sim Em que pé está este projeto? É assim, está a decorrer, já entrou para a Câmara e agora o único problema que estamos ali a ter é um bocado por causa do terreno é a única situação, mas em princípio está tudo a andar bem Já tem prazos para o início de construção? É assim, os prazos ainda não estão... ainda não descolocaram esta parte por acaso Os prazos... Era possível conciliar a demolição deste parque após a construção do outro? Pois, vamos ficar ainda um bom tempo sem local Vai ser um bocado complicado, pronto Os miúdos agora vão andar um bocadinho pela rua, pronto Quais são os alternativos? A Várzea Grande? Para a Santa República? Sim, pois, vai passar um bocado por aí Ir à Praça da República que já é um sítio que nós frequentamos desde o início dos anos 2000 E voltar à Várzea... voltar, pronto Continuar a andar na Várzea Pronto Era aquilo que nós tínhamos, evitar um bocado essa parte Não queríamos muito estar ali a estragar o património, não é? Exato Eu falo por mim, cada um sabe de si E a nossa questão, preferimos ter um skatepark E ter essa solução e depois poderem retirar isso e nós passarmos para o outro Mas como não é possível, pronto Ficamos aqui Com este impasse Este evento, portanto, tem um certo simbolismo, digamos assim Sim, para mim tem, não é? Pronto, participei e ajudei Mesmo quando foi a construção deste, sim, na altura Pronto, foi um parque que ajudei a projetar também Pronto, e é com pena Não sou aqui reto nem nada disso, mas ajudámos um pouco É com pena que se vê o fim deste espaço, não é? Sim, é É, porque, parecendo que não São muitos anos aqui Mais de 20 anos, não é? Ou 20 anos, se calhar neste caso Já deve estar a fazer Não estou em erro Acho que é de 2002 2001, 2002 Não estou em erro E hoje o dia aqui, as provas correram bem? Sim, foi fantástico Foi ótimo Bastante adesão Podíamos ter mais adesão Se não fosse, pronto O tempo, não é? Este fator, a chuva Pronto, não veio ajudar Essa parte, mas Tirando isso Acho que o pessoal aderiu É o que é Está bom? Tchau